Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Garcia, sou diretor do Centro Latinoamericano de Pesquisa em Biológicos. A ideia de montar esse painel é trazer um pouquinho para vocês uma discussão sobre o que está acontecendo no dia a dia, na vida real da gente em relação aos medicamentos biológicos. Quando eu falo biológicos, eu incluo os biossimilares, porque medicamentos biossimilares também são biológicos, então a gente tem o hábito de dizer biológicos e biossimilares, mas os biossimilares são biológicos também. Se a gente quiser diferenciar, a gente tem que mudar a nomenclatura. A gente falaria de medicamento amovador, medicamento originador e biossimilares, ou de seus medicamentos biossimilares. E trazer um pouquinho da realidade de como a gente vê diferentes formas de situações no nosso dia a dia. Então, a gente convidou aqui secretarias de saúde, que vão expor um pouquinho o trabalho que eles fazem e a complexidade que é o trabalho de uma secretaria de saúde. Muitas vezes a gente não tem acesso a isso. A gente acha que tem que comprar, não tem que comprar, compra esse, compra aquele. É complicado. O processo de compra é um processo complicado. Existem conflitos técnicos e legais para você fazer uma compra de medicamento. Então, é legal a gente ter essa visão por parte da secretaria de saúde. Eu convidei também o doutor Adalto Revilio para falar de farmacovigilância, que hoje, a farmacovigilância é importante, ponto. Não importa se medicamento é biológico ou sintético, ela é importante. Mas no caso dos medicamentos biológicos, a gente tem pequenas situações particulares que levam a maior cuidado, a maior precaução em relação à farmacovigilância. Ou seja, ela fica ainda mais importante, se é que a gente pode fazer uma farmacovigilância ser mais importante do que ela já era. E trago também a Alessandra da BioRede, que vai mostrar aqui a jornada do paciente. Quer dizer, como que o paciente é afetado com toda essa discussão em relação ao medicamento biológico, pensando na assistência farmacêutica, na jornada do paciente em relação a isso. Então, eu vou começar convidando os panelistas para subir ao palco. Primeiro, não sou eu, já me apresentei. Eu vou convidar a doutora Iara Costa, que é farmacêutica bioquímica, gerente de medicamentos da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica Especializada da Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado, Luana. Vou convidar o doutor Mário Moreira, que é gestor público, sanitarista e auditor, mestre em saúde coletiva e medicina social no estado de Pernambuco, e diretor-geral de assistência farmacêutica de Pernambuco, Secretaria de Estado de Pernambuco. Vou convidar o doutor Aldo Ribeiro, que é farmacêutico bioquímico, graduado pela Faculdade de Farmácia e Pusco da Universidade de São Paulo, consultor em economia da saúde, Google World Evidence, Data Market Access e Health, diretor técnico do departamento de farmacêutica de Centro de Vigilância Sanitária em São Paulo por 10 anos, de 2008 até 2018, hoje já está na agência de São Paulo, e professor de pós-graduação, pesquisador de saúde baseada em evidências. E vou convidar por último a doutora Alessandra Souza, que é farmacêutica bioquímica, mestre em biociências, membro da Biorrede Brasil, autora do blog Farmari, membro voluntário do Comitê Científico da... Além de... Que imagino que seja duas informatórias intestinais, que utiliza muito o que eu acho que é o de relógio, e colunista dos blogs da Cristian Matóia e do Bloguejo da Saúde. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por terem aceito o convite, é uma honra de vocês aqui, para todos nós vai ser um enorme aprendizado, não tenho dúvida disso, vai ser muito produtivo esse debate. Eu vou começar abrindo também, ou agradecendo aos nossos patrocinadores, isso aqui não poderia ter acontecido sem a ajuda financeira da Rocha e da Janssen, a Rocha como patrocinadora, o Janssen patrocinou a prata, é importante que se diga também, e agradecer a esses patrocinadores, não só pelo apoio financeiro, no caso contrário, a gente não conseguiria trazer essas pessoas aqui, que foi importante, mas também a forma ética como foi tratado todo esse painel. Em momento algum eu tive qualquer, recebi qualquer ingerência dessas empresas do ponto de vista de sugerir palestrante ou sugerir conteúdo. Tudo que vai ser dito aqui é 100% de nossa responsabilidade. Então eu agradeço pela forma ética com que esses patrocinadores participaram dessa situação. Eu vou começar abrindo um pouco, vou levantar a bola para os nossos panelistas, falando um pouquinho da questão de similaridade. A gente tem muito pouco tempo para falar, então eu estou tentando resumir em pequenos slides o que realmente pode impactar no nosso pensamento. Então, toda vez que a gente fala de medicamento biológico inovador, originador, referência, medicamento biológico similar, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante, lembrar das zebras. A zebra não tem nada a ver com medicamento, não concordo com vocês. Só que a zebra é um produto biológico. E eu desafio qualquer pessoa aqui que possa me mostrar duas zebras que são idênticas. Vocês podem olhar alguns segundos a imagem e vocês vão ver. A zebra não é idêntica. Então quando você lembrar de medicamento biológico, de qualquer produto biológico, vocês precisam se lembrar que são produtos que podem ser altamente similares, extremamente similares. No nosso caso especificamente de medicamentos, podem ter qualidade, eficácia e segurança muito similares. No entanto, esses medicamentos jamais serão idênticos. Porque nós não temos como reproduzir de forma idêntica dois produtos biológicos criados a partir de uma base celular diferente, de um processo de produção diferente. Eu não estou falando aqui, gente, de qualidade de produto, de estabilidade. Eu estou falando de igualdade. A gente trabalha aqui com similaridade. Então a gente está falando de dois produtos similares. Então, portanto, a palavra biogenérico não existe. Aliás, a palavra existe. Mas ela não se aplica a esses medicamentos que a gente está conversando. Então, não se aplica. Se vocês escutarem alguém falar de biogenérico em algum momento na vida de vocês, por favor, corrijam. Expliquem para essa pessoa que biogenérico não existe. São dois medicamentos biológicos. Eles são cultivados. Eles não são produzidos no final da vida das mortes. Enfim. Então a gente está falando de biosimilar. Lembrem-se disso. Estamos falando de dois produtos que são similares, altamente similares, com eficácia muito parecida, que deve ser comprovada de forma a garantir qualidade, eficácia e segurança. Esse eu não vou entrar nos detalhes das pirâmides, mas é só para vocês saberem que existe um processo de caracterização molecular quando você produz um medicamento biossimilar que você tem que comparar com o medicamento inovador ou o medicamento originador. Então, todo o processo de aprovação de um medicamento biológico similar é feito por comparabilidade. Então eu tenho que demonstrar, garantir, que de fato esses medicamentos são similares, através de estudos analíticos, pré-clínicos, estudos clínicos. Então existe um exercício de biosimilaridade que eu faço através desse tipo de estudos. E esse é o meu último slide, meu penúltimo, na verdade, e eu trago a nossa vida real, o nosso mundo real. O que a gente vê hoje no Brasil com o nosso sistema de compras, com o nosso sistema de saúde? Nós temos um paciente que, no momento em que ele tem acesso, ou que o mercado lhe dá acesso a um medicamento biológico similar, que bom que ele tenha esse acesso, porque existe uma competitividade, pode aumentar esse acesso por diminuição de custos, mais que a gente está falando de dois produtos que não são idênticos. Então o paciente, quando vai receber esse produto em uma farmácia de alto custo, você tem um biosimilar aprovado no mercado e tem acesso a possíveis dois produtos, que são similares para um autonome idêntico. Se eu tenho pergunta, se você tem dois medicamentos, três medicamentos e quatro, então eu estrocolei para quatro medicamentos similares entre si. Eu queria chamar a atenção para uma questão específica. Eu não sei como apontar isso. Dá para ouvir, né? Vou falar antes. Não dá para ouvir o vídeo depois. Então tá bom. Pensem nessas duas bolinhas no final. Vocês têm três bolinhas e pensem nas duas no final. Na verdade, pensem nas quatro em volta da azulzinha. Tem quatro bolinhas em volta da azulzinha, correto? Esses quatro são medicamentos biológicos similares, são biosimilares. Eles foram aprovados através de evidências demonstradas, ou seja, eles mostraram que tem qualidade e eficaz segurança. Eles demonstraram isso. Fizeram um exercício de similaridade, de biosimilaridade, de comparabilidade. No entanto, eles se compararam ao mesmo produto. Todos os quatro biosimilares que eu mostro aqui nessas quatro bolinhas foram comparados com um único inovador. Eu sempre dou exemplo do futebol. Todo jogador que vem depois do Pelé, ele se compara ao Pelé. É natural. Porque o Pelé é a referência no futebol. Então, qualquer jogador que vem, Maradona, Zico, Messi, qualquer um, a gente se compara ao Pelé. Então, não estou dizendo que o inovador é o Pelé porque é melhor. É porque é inovador. Então, sempre o exercício de comparabilidade é feito contra um único produto. Um único produto de referência. Só existe um único de referência. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Quando eu tenho quatro biosimilares, ou três, ou dois, aprovados no mercado, eles fizeram esse exercício de comparabilidade com um único produto. Mas eles não fizeram o exercício de comparabilidade entre eles. Se eu estou falando aqui que são produtos similares, não idênticos, essa é mais uma preocupação que eu tenho que ter no meu dia a dia. Como médico. Estou falando como médico. Se o meu paciente tiver acesso no momento em que ele chegar em uma farmácia a outro custo, mas é pouco provável por questões financeiras. Mas se ele tiver lá quatro produtos disponíveis, dentre eles o inovador, eu garanto a vocês que esses três, que não são inovadores, foram comparados ao inovador. Então, eu dei a mostrar uma biosimilaridade com o inovador. Mas eles não foram comparados entre eles. Então, se eu colocar o meu paciente diante de uma múltipla troca, onde ele um dia recebe um biosimilar produzido por uma empresa X, no outro dia por uma empresa Y, no outro dia com o inovador, no outro dia com a empresa J, eu estou criando, na verdade, eu estou aumentando a incerteza em relação a esse intercâmbio. Então, é só para chamar a atenção de vocês, que isso às vezes passa despercebido. Os medicamentos biológicos similares, apesar de terem comprovado que são bons, não foi estabelecida uma comparabilidade entre eles. Então, se eu exponho o meu paciente a uma troca entre eles, eu estou expondo a incertezas. Insisto, não quer dizer qualidade, eficaz e segurança. Quer dizer incerteza de intercâmbio. Medicamentos biológicos são proteínas altamente imunogêneas. Existem riscos associados a esse intercâmbio, que a gente ainda não tem evidências robustas que nos garantem que esse intercâmbio intermitente é seguro. Ainda é possível que a gente tenha no futuro. Então, eu encerro a minha apresentação aqui, só mostrando sempre como eu mostro os meus dois produtos biológicos, produzidos por mim e pela minha esposa, que absolutamente não são idênticos, não tem nada de idêntico, são bastante diferentes até. Eu boto isso mais porque eu fico com saudade dela, eu fico com saudade dela, eu fico com saudade muito. Eu gosto de exibir o meu troféu, os meus troféus. A evolução está esperada. Sem dúvida nenhuma, o Darwin sabe tudo. Pior que dizem que uma é parecida comigo, coitada, né? Eu tenho a minha cantadinha. Eu deixo aqui também o meu e-mail, porque qualquer necessidade que vocês tenham, fiquem à vontade de mandar o e-mail, eu respondo. E eu agora vou convidar a doutora Iada para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, quero agradecer o convite, né? Eu não tinha noção que esse evento era tão grandioso, não me conhecia ainda. Então, fiquei muito feliz pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do meu estado, como a gente trabalha com essa situação dos medicamentos biológicos, né? Então, assim, embora os medicamentos biológicos a gente venha ouvindo falar desde a década de 80, né? Quando eles chegaram aí na década de 80, eu, praticamente, comecei a ouvir falar mais sobre os biológicos de 2005 para cá. 2005, 2006 e 2009 com mais frequência nos últimos, começando a ouvir também sobre os biosimilares e agora nos últimos 3, 4 anos com, assim, uma chuva de informações, embora nem todas atendam as nossas expectativas, as nossas necessidades. Então, o primeiro momento, quando a gente ouviu falar dos biosimilares, a gente ficou muito animado, né? Então, a primeira coisa foi aquele raciocínio, ligar o raciocínio como foi com os genéricos lá atrás, né? Quando chegaram os genéricos. E aí a gente foi pensando em economia, em maior excesso, em expandir, mas, quando começamos a nos interar melhor do que são os medicamentos biológicos, como é a produção, a gente viu que essa ligação não dava para fazer, né? Que não dá para ter essa comparação, a gente não poderia usar o termo biosimilar como a gente usa para os genéricos ou os similares, né? E começaram a vir as preocupações. E, lógico, a primeira coisa foi o que o Ricardo até comentou agora, que a maior preocupação nossa é a intercambialidade, que é, para se resolver isso, a gente precisa de estudos mais, estudos robustos, estudos reais, né, com evidências, do que a gente não tem ainda. E, mas, a identificação dos efeitos adversos, porque a gente tem uma população, os nossos usuários de medicamentos, eles não têm uma característica de procurar saber quais são os efeitos adversos, reconhecer esses efeitos adversos, né? Relatar esses efeitos adversos, até para o seu próprio médico, ele acha assim, ah, isso faz parte do tratamento. Então, é uma grande dificuldade da gente. A parte de fármaco-vigilância, que a gente não tem uma fármaco-vigilância eficiente no nosso país, né? E a parte de rastreabilidade. Quem tem aquele que é, não, eu acredito que boa parte das secretarias, ainda não tem, a Secretaria de Saúde, ainda não tem uma logística que permita toda essa rastreabilidade com eficiência, na forma correta, como a gente espera. Então, são as maiores preocupações nossas. E não é só nossa. Na Europa, o que eu estou fazendo? Na Europa, Estados Unidos, né? Todo mundo está preocupado com isso e no Brasil também. Nossa grande expectativa, quando começou a se discutir com mais frequência sobre isso, em 2016, 2017, é que a Anvisa nos desse uma orientação, uma nota informativa, né? Uma regulação maior. Mas o que a gente tem até hoje é uma nota de esclarecimento e que, resumindo, ela deixa a cargo do médico e o paciente para tomar essa decisão, se vai trocar ou não o medicamento, se vai fazer intercambialidade ou não. Então, isso dificulta bastante para nós que somos de Secretaria de Saúde e que, diferente de que muita gente pensa, nós não temos grandes equipes técnicas, não temos grandes RHs, capacitação, é uma coisa nova. E a maioria das vezes a gente faz todo o nosso serviço, né? Todas as nossas atividades e tarefas e participa da comissão de farmacoterapia. Então, isso não permite uma dedicação ao estudo e para a gente poder ter um resultado e acompanhar melhor tudo isso. Falando um pouco do Mato Grosso do Sul, meu estado, a primeira vez que eu tive lá, eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde como gerente de medicamentos e tenho como, entre as minhas atividades, a responsabilidade de fazer a programação para o Ministério da Saúde do Grupo 1A, que tem os vários medicamentos biológicos, além das compras dos outros grupos do componente especializado e atender as ações judiciais também, que nós temos grandes números de medicamentos biológicos. Então, em 2016, nós tínhamos que fazer o registro em ata e já ir com o Infliximab chegando no mercado, o Infliximab, o Biosimilar e o Infliximab chegando no mercado. Então, a alternativa que eu consegui à época foi conseguir registrar em ata de registro de preço um lote para o biológico e um lote para o Biosimilar. Lógico que houve impugnação do laboratório e a gente explicou que especificamente era uma ata para atender a ação judicial, foi a forma que a gente conseguiu justificar isso para o Tribunal de Contas e tudo mais. Nós temos uma característica de um estado diferente de muitos outros, que os outros estados têm protocolos clínicos estaduais, então eles compram os biológicos em maior quantidade, em maior número, diferente do meu estado. A gente só tem ou atende o componente especializado ou atende a judicialização. E a época, e ainda continua assim, eu tenho 11 pacientes de Infliximab. Então, o custo, e ainda complementando dose que eles retiravam no componente especializado. Então, isso me favorecia muito porque o impacto financeiro também não era muito grande. Então, me deu um tempo para eu me preparar, se caso chegasse algum paciente com tratamento totalmente feito judicializado, a intenção era começar com o Biosimilar, com a autorização do médico, é claro. Mas isso, infelizmente, não aconteceu durante toda a vigência da ata. E na renovação, na substituição dessa ata, nós não tivemos o laboratório fabricante do Biosimilar concorrendo. Então, a gente hoje mantém uma ata de registro, mas também só com o medicamento biológico. E assim, lógico que o estado via que você tendo os dois lotes diferenciados ali registrados, diminuiria a concorrência. Mas nós não nos vimos seguros para assumir essa responsabilidade. E nesse... A gente, mesmo ainda sem a orientação da Anvisa, a gente não se viu em condições de decidir isso sozinho. Então, mantemos dessa forma o registro dos dois lotes. E assim, para terminar, a gente continua fazendo da mesma forma, a secretaria continua com essa mesma posição. A decisão é do médico junto com o seu paciente, sobre qual medicamento seria mais adequado. E a gente observa a nota da Anvisa, de esclarecimento com a orientação, então, seguindo essa recomendação. E estamos agora do grande desafio, que é a entrada do Eternecept Biosimilar fornecido pelo Ministério da Saúde. Então, agora é o momento em que o estado vai pensar realmente no financeiro, porque nós não temos condições financeiras atualmente de arcar com esse custo. De falar para o Ministério, Não, eu não quero seu Biosimilar. Eu vou comprar para os meus pacientes o biológico. Então, a gente está no momento de fazer as estratégicas, de ver como a gente vai conseguir fazer a farmacovigilância, auxiliar nisso, fazer rastreabilidade. Estamos com reuniões para amanhã, para a semana que vem, para definir isso, porque também chegou agora, no final do mês de agosto, nas últimas semanas de agosto, essa notícia do Biosimilar do Eternecept. Mas a gente está firme, encarando com isso, porque eu acho que é necessário. É bem-vindo, o Biosimilar é bem-vindo. Só que a gente precisa trabalhar de uma forma segura, tendo o paciente como prioridade. Tá bom? É isso aí. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Cecília. Muito obrigado, doutor Iada, pelo exemplo do que está acontecendo no Mato Grosso. Eu vou deixar para fazer os comentários depois. Eu vou chamar então o doutor Mário para fazer a apresentação, falar um pouquinho sobre o dia a dia, o que acontece hoje na Secretaria de Saúde de Pernambuco, em relação à ciência farmacêutica para mim, eu acho. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o professor Mozart, que é assessor da Secretaria de Saúde de Pernambuco, e dizer que com satisfação a gente faz a saúde de Pernambuco estar aqui nesse momento. Falar de Ara, depois de Ara, é bom, porque ela já trouxe alguns pontos que ajudam a gente a refletir um pouco a posição do gestor público com relação a essas mudanças. Então, a gente tem tido um... Apresentação, doutor? A gente tem tido um trabalho em Pernambuco já há quatro anos. Ano passado a gente levou Ricardo, André Pavalai e Lindenberg Assunção para Pernambuco. Fizemos um grande seminário já com a intenção de discutir a questão dos biológicos e biosimilares. Fizemos duas reuniões do Comitê Estadual de Farmacoterapia para discutir a questão dos biológicos e biosimilares. Numa delas, a gente... O comitê... Eu não faço parte do comitê, mas como diretor de assistência farmacêutica, eles ficam sobre o guarda-chuva da gente nessa questão de agilizar os trabalhos. Tomou uma decisão, que era a decisão de só a entrada dos biosimilares a partir do momento que houvesse segurança jurídica para os prescritores e para os serviços e para os gestores. O fato é que não há hoje e a gente encontra uma grande dificuldade. Então, a posição do gestor hoje é muito isso. A gente busca sempre o acesso. Foi como o Iara disse. A gente não é contra a chegada do biosimilar. Pelo contrário. A gente acha que toda a chegada de um produto novo traz uma necessidade de discussão e aprimoramento da ciência no Brasil. Então, atender o paciente de forma adequada é o nosso principal objetivo. Com segurança, com qualidade e com atenção. Mas existe uma série de fatores que, hoje, com a entrada dos biológicos e biosimilares, trazem essa insegurança jurídica. A minha questão, neste momento, não é se funciona ou se não funciona. Ele já mostrou que funciona. O meu problema é a insegurança que nós temos. Iara já falou do sistema de vigilância que não funciona bem. A Adalto vai colocar isso também, possivelmente. A própria questão do pessoal da Biorrede também já tem essa preocupação nesse sentido. Mas, qual a segurança que a gente tem? Nota de esclarecimento não tem valor como lei. Nota de esclarecimento, ela esclarece uma situação. Ela não é um RDC, ela não é uma portaria, ela não é nada. Ela é uma nota de esclarecimento. Esclareci. E daí? Qual é a segurança? Nós, gestores, aí coloca, nesta nota de esclarecimento, que a decisão fica a cargo do médico-prescritor. O médico-prescritor está subordinado ao serviço. Ou seja, recai a culpa novamente sobre a gestão. Então, a gente precisa entender que a gente paga a conta, não só financeira, mas a conta social, a conta científica, a conta política e a conta jurídica. Então, os protocolos terapêuticos, eles servem justamente para isso, para garantir essa segurança. Como o Iara colocou, em Pernambuco, nós temos três medicamentos biosimilares hoje, biológicos, e na última licitação, nós compramos um biosimilar. Há uma redução de custo de 3 mil reais cada ampola. Então, a gente compra 165 ampolas por mês. Uma conta simples, a gente vai reduzir, aí, no ano, mais de 400 mil reais. Para o gestor, no momento de crise, isso é muito importante. Mas qual a segurança que a gente tem na próxima licitação? Entra um biológico, um biosimilar novo, e a gente garantir a segurança do paciente, se não há rastreabilidade. Qual a segurança que a gente vai garantir? Que o mesmo medicamento que a gente compra, o Ministério também compra, e são de marcas diferentes. Um biológico e outro biosimilar. Qual a garantia que a gente vai dar para o paciente, se em algum momento, hoje estão faltando 14 medicamentos, em meu estoque, do Ministério da Saúde. Então, a judicialização da saúde também vai furar esse fluxo. Então, o que reza esse novo esclarecimento é que uma vez o paciente foi para um biosimilar, ele não deve retornar. E nessa falta, que é para o processo de judicialização, a gente vai retornar? Então, são essas as inquietações que nos trazem, e essa insegurança e essa inquietude que nos trazem quanto gestores. Qual a segurança que a gente vai dar para os nossos pacientes? Nós fizemos essa nota técnica em setembro de 2014, que dizia que só entraria o biológico em Pernambuco quando houvesse segurança jurídica. A empresa que recorreu da licitação, ela colocou que o princípio da economicidade é um princípio da Constituição, que ele é superior a qualquer nota de qualquer comitê. Então, a gente tem que aceitar. O Tribunal de Contas está aí, são 27 órgãos de controle hoje que nos fiscalizam. Então, tem controladoria, tribunais, Ministério Público, Federal, Estadual, diferentes esferas que nos superficionam diariamente, nos fiscalizam. E, às vezes, com vários interesses. Então, um é interesse econômico, outro é interesse social, outro é interesse político. E isso é muito perigoso para quem está operando com um recurso público. Porque como é que eu vou justificar a não entrada de um produto mais barato que, segundo as notas, segundo os estudos que são apresentados, tem eficiência científica. Então, é nesse sentido que eu trago uma necessidade. A gente trabalha com três fontes de medicamento. O estadual, a federal e a judicialização da saúde. Tudo isso para chegar nesse paciente. E aí, os biosimilares, o Ricardo já colocou muito bem, eles não são comparáveis entre si, eles sempre se compararam ao Pelé. Então, a gente tem que ter esse entendimento que hoje eu vou comprar uma marca, amanhã eu vou comprar outra, amanhã eu vou comprar outra. e o paciente, que a Alessandra está representando o paciente, sempre vai ficar sobre a apresentação para mim. Sobre a EGD, desta Lei 8666, que já se mostrou ineficaz, e a gente precisa muito recorrer a uma segurança jurídica para poder atender esse paciente de forma eficaz e segura. A Secretaria de Saúde, ela tem tido várias preocupações, tanto na formação do processo licitatório, a composição do corpo técnico da Secretaria de Saúde de Pernambuco, ela é muito eficiente nesse monitoramento, mas há uma preocupação. Os nossos serviços com dois medicamentos, na hora da falta, eles vão administrar o quê? Para o médico prostritor, ele vai administrar o que tem. Então, a gente tem que ter uma segurança também para quem está na conta. A gente tem que ter a segurança da gestão, a gente tem que ter a segurança do paciente, tem que ter a segurança para o prostritor, para quem está administrado para os hospitais, para todo mundo. Então, hoje, neste momento, a gente não encontra essa segurança jurídica e técnica científica na legislação brasileira. Não há estudos que evidenciem de qualquer forma. A gente, a primeira apresentação que eu assisti do Ricardo faz uns quatro anos atrás, aqui em São Paulo. E o que mudou de lá para cá, Ricardo? Nada. A gente discute isso há quatro anos. E o que foi feito? Nada. E eu espero que daqui para frente seja discutido mais, principalmente por causa da questão científica brasileira no âmbito atual. Então, a gente vai ter que testar na carne. E respondendo juridicamente por algumas ações, tendo que responder tecnicamente por outros, mas, acima de tudo, buscando a segurança desse paciente. Então, a gente, em Pernambuco, trabalha com essas normas técnicas. A gente busca sempre tudo por protocolo, como o Iara colocou. por mais que seja mais caro gerenciar dessa forma, mas é uma forma de garantir o acesso de forma qualificada. A gente tem total guia de orientação aos usuários, inclusive dos biológicos e biosimilares. Isso está disponível para qualquer pessoa agora, se quiser pegar seu smartphone e acessá-lo. O site é farmacia.pe.gov.br. de domínio público. Lá nós temos as nossas normas técnicas. Tem dizendo como foi incorporado, por que foi incorporado, o que o paciente precisa para ter acesso a esse medicamento. Então, em Pernambuco, nós tivemos alguns problemas, já com relação à segurança do paciente. Eu acho que isso vai funcionar para a Adalto. A toxina botulínica foi uma. A chegada da toxina botulínica japonesa do Ministério da Saúde, onde os médicos diziam que não iam prescrever ela, porque ela não tinha eficiência, mas em nenhum momento eles usaram o sistema do Ministério para notificar. Depois teve a bronca nacional da asparaginase, que também foi um problema. E o terceiro problema que nós estamos enfrentando agora é o trastuzumabe. Pernambuco já tem um protocolo há mais de seis anos, agora que o Ministério veio incorporar, e o Ministério só incorpora por um ciclo. O protocolo pernambucano, a gente já tem pacientes no vigésimo terceiro ciclo, então o paciente vai para o Ministério e depois volta para o da gente. Já são apresentações diferentes. O Ministério é 150, a da gente é 440 e a de 600 subcutânea. Então, já tem esse fluxo de mudança e então a gente está tentando de toda forma minimizar esse problema. Minimizar de forma ética, minimizar com respeito aos nossos pacientes. Pernambuco hoje tem 10 centros de oncologia que trabalham diuturnamente com esses pacientes com infusão de medicamentos. Nós temos mais seis centros de infusão e estamos descentralizando outros agora e sempre com a preocupação da segurança do paciente. Então, a gente precisa ter muita serenidade e apoio de todas as categorias profissionais, apoio de todos os centros de estudos, apoio dos usuários para que a gente possa ter essa segurança jurídica na legalidade, no funcionamento, garantindo segurança e acima de tudo garantindo qualidade ao nosso paciente. Obrigado. Muito obrigado, doutor Mário, como sempre, muito elucidativo. Eu vou aproveitar, a gente correr com o tempo para convidar a doutora Dalton para falar um pouquinho de farmacovigilância, lembrando que no final dessa jornada acaba explodindo tudo na mão da farmacovigilância. Então, contar um pouquinho nessa realidade do Brasil de farmacovigilância. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer o Ricardo, que já é um amigo, e além de amigo, ele é um grande cientista e também torcedor do FUTINESE, ou seja, um forte. Bom, bom, acho que eu sou o que é isso. Então, falando aqui um pouquinho só dos meus conflitos de interesse, eu trabalhei 10 anos na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, mais especificamente coordenando a farmacovigilância e dentro da lógica da vigilância sanitária. Agora, atualmente, eu sou consultor de economia da saúde e, só para falar um pouquinho dos conflitos de interesse, na empresa, eu trabalho como empresa de consultoria, nós atendemos indústrias farmacêuticas que trabalham com medicamento referência e os biosimilares. Então, você vê o tamanho do conflito de interesse meu aqui nessa apresentação e, assim, eu vou focar em aspectos regulatórios, técnicos, científicos, sem dar, para evitar qualquer tipo de viés. Tudo bem? Bom, a primeira participação que eu tive dentro dessa questão de biosimilares foi em 2011, foi onde eu encontrei o Ricardo num evento no México da PAREF e que estava se discutindo, a coitaria tinha sido publicada aqui no Brasil em 2010 e estava se discutindo isso, a questão do biosimilar. E dentro da, lá em 2011, já se falava da questão da intercambialidade, mas o que nos chamou atenção naquele momento, não só da minha pessoa lá representada no Brasil, lá do regulatório, e alguns colegas da América Latina, era a questão do desvio de qualidade ou uma falta de eficácia. Talvez, não por preconceito, mas por preconceito, mas, vem cá, será que vai funcionar corretamente? E, para isso, existe uma lei que é de 1977, que fala, se houver uma suspeita de desvio de qualidade ou uma ineficácia de desvio de qualidade, tem que ser avaliado dentro de um laboratório oficial, ou seja, a Adolfo Lutz e a NCCS, não vale no laboratório do detentor do registro do medicamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Será que lá tem essa tecnologia para avaliar uma molécula nessa complexidade? Hoje, como eu não estou mais no governo, eu posso falar que não, isso era uma saia justa, mas não tem. Então, se tiver uma suspeita de uma desvio de qualidade, isso pode acontecer, isso é comum no mundo da farmacovigilância, não tem como separar as duas coisas, porque uma falta de eficácia está vinculada a uma questão de suspeita de desvio de qualidade, não que seja só isso, mas pode estar, não tem hoje a tecnologia para fazer essa avaliação. E se não tem, por força de lei, como você vai fazer? Não tem valor. Então, é isso que nós temos nesse momento. Essa lei é de 77, o primeiro medicamento por tecnologia do DNA recombinante é de 78. Então, a lei foi criada antes de se ter o medicamento por tecnologia do DNA recombinante. Então, por muito tempo se falou na questão da intercambialidade, desde aqui no Brasil da RDC, a gente foi distribuída em 2010, e a gente tinha como modelo, isso foi apresentado pelo Ricardo, a questão desse estudo aqui, que era o EGALIT, que era um estudo para a psoriza que mostrava um cenário ideal, quatro braços, tal. Então, isso para a farmacovigilância seria lindo, porque você ia ter uma segurança muito forte para falar o medicamento é intercambiável. Mas esse estudo aqui, desse tamanho, com esse tanto de pacientes, será que é possível fazer isso? O custo disso depois vem para onde? Para o medicamento, vem para o sistema de saúde, vem para o paciente. E em relação ao foco do nosso evento aqui, que é a oncologia, será que dá para fazer um estudo desse em oncologia, talvez com uma doença que tenha uma sobrevida mais curta? Para a psoríase, é possível, mas talvez não seja possível para uma doença mais grave com uma sobrevida menor. Bom, aí no meio do caminho apareceu o Lord Swift. Esse estudo não é um estudo de intercambiabilidade, é um estudo de troca. Aí vinha essa questão. Mas espera aí, intercambiabilidade é uma propriedade do medicamento. É um estudo que você faz para falar que o medicamento é intercambiável. Swift é uma troca que pode ser médica ou, de repente, pode ser não médica. Então, esse estudo aqui, que também foi muito badalado, não era um estudo de intercambiabilidade. Era um estudo de troca. Nós tínhamos um draft do FDA falando de como deveria ser um estudo de intercambiabilidade, mas não falava que tinha que ser daquele jeito, era um draft. E tinha a Europa que falava assim, cara, cada país decide o que vai ser feito. Aí perguntavam para a gente aqui no Brasil, e no Brasil, o que vocês vão fazer? Vão usar o modelo do draft, do FDA, ou vocês vão usar o modelo? E não tinha essa resposta. Aí, quando eu trabalhava exclusivamente com farmacovigilância, a minha pergunta é assim, a farmacovigilância vai ser muito importante nesse processo. Pô, legal, né? Você não decide nada e joga nas costas da farmacovigilância, que os meus colegas aqui já falaram que não funciona tão bem assim, né? Então, a gente tem aí esse viés. Aí, no meio dessas indefinições todas, apareceu o registro do primeiro anticorpo monoclonal biosimilar, que a gente já tinha de moléculas não complexas, né? O hormônio de crescimento já registrado pela via do medicamento genérico. Mas tivemos aqui o primeiro anticorpo monoclonal biosimilar registrado. Na sequência, o primeiro anticorpo monoclonal oncológico biosimilar registrado. E a pergunta é, e a intercambiabilidade? Como fica? Aí apareceu a nota técnica que já foi explorada pelos meus colegas anteriores, que já foi que falou como ela funciona, mas de uma forma bem prática, assim, regulatoriamente, o que é uma nota técnica? É conselho de mãe. Nota de esclarecimento. Esclarecimento, perdão, desculpa. É, esclarecimento. É conselho de mãe. Você ouve, respeita e desobedece. Regulatoriamente, é conselho de mãe. Não é assim? Vocês vão falar que não. Tá? Brincadeira. É, mas, independente disso, a nota de esclarecimento diz, o médico tem esse poder, mas se ele estiver num hospital e se tiver só uma marca, qual vai ser o poder dele de fazer essa troca? Dentro de um serviço de saúde que foi comprado pelo Mário, o medicamento. o médico vai falar assim, ô Mário, cara, eu vou, compro um medicamento diferente que eu vou torcer pro Náutico. Não dá, né Mário? Não. Então, não dá pra fazer isso. Bom, e no meio do caminho, o que que aconteceu? Com a lei 8666, que já restringe pra você ter que comprar pelo menor preço e não tá envolvido ali a questão de menor custo e sim menor preço, veio, é, a PEC que congela os gastos em saúde por 20 anos, né, fazendo aquela correção. Então, você já tem mais um fator que fala assim, peraí, né, vai ter que comprar pelo menor preço. E diante desse cenário, qual é a chance da gente estabelecer hoje no Brasil essa intercambiabilidade dentro desse cenário? Então, de novo, é, a intercambiabilidade eu acho que vai ficar, né, doutora Su, na forma de vigilância, porque nós não vamos, de certa maneira, não estar regulado e ter uma questão econômica pesando fortemente nesse processo de decisão. Bom, mas, falando da farmacovigilância, que foi, né, eu pergunto pra isso que você me convidou, é, eu acho que aqui tem uma coisa nova, que nem sempre é falado nas apresentações de farmacovigilância, que é o seguinte, um estudo de comparabilidade com o Pelé, como foi falado aqui, é, tem uma página inteira do artigo falando só de eventos adversos. Então, como é um estudo de não inferioridade, ele tem que mostrar que ele também não é inferior em relação aos eventos adversos. Então, aqui mostra que ele também teve todas essas reações adversas. Aí, a pergunta que eu faço, ou coloco, pergunta, né, eu não estou dando aula para fazer pergunta, é fazer a reação, tem tempo? É, a farmacovigilância aqui mostra que o medicamento está causando um problema ou pode ser um marcador de que o medicamento está funcionando? Então, a farmacovigilância aqui, ela vai ter as duas faces, ela pode mostrar, ó, está tendo uma reação adversa que é uma preocupação que a gente tem que ter com o paciente, mas, por outro lado, você pode olhar ali e falar assim, nossa, teve uma leucopenia grau elevado. Pô, legal, o medicamento está funcionando. Você vai notificar isso? Está mostrando que está funcionando o medicamento, que está lá, o estudo mostra. Aí, você fala, pô, eu vou notificar porque é o paciente que está no foco. Mas, por outro lado, eu falo assim, mas o paciente está tendo medicamento que funciona, então, por isso que está tendo uma reação adversa. E aí, você faz o que para um cenário como esse? Você guarda porque está funcionando ou você notifica porque é o paciente? Então, são alguns dilemas que a farmacovigilância enfrenta dentro desse cenário que nem sempre é explorado. É só, ah, notificar o sistema, tudo bem. Mas, se você for olhar para a questão de está funcionando ou não está funcionando, é, você vê, eu trabalhei bastante tempo nessa área e fico na dúvida, eu ia ficar, pô, pode ser bom esse evento adverso para o paciente. Uma outra coisa é que para os medicamentos para as doenças autoimunes, já é normal você esperar que o medicamento não tenha a resposta adequada por um período de tempo. Você pode criar uma imunogenicidade e tudo mais e você faz o que? Opa, falhou, troca. Mas, você vai notificar isso? Nem sempre aparece a notificação porque já é um ato. Se falha, você troca para o outro. Isso está definido aqui no protocolo. Então, você faz a troca naturalmente. Mas, a minha pergunta é, e se falhar agora com o médico tratamento oncológico? E for a única opção, você não tiver aqui um fluxograma, junta esse, muda, vai para o outro e tal, é esse. E se falhar, você faz o que? Então, será que dá para a gente pensar em imunogenicidade da mesma forma que a gente pensa para o medicamento para uma doença autoimune e a oncológica? Então, você fica nesse dinheiro também. Porque se falhar aqui, você vai falar, vamos mudar. Mas, vai mudar para qual? é a última etapa. Você vai falar, não, preciso agora então do medicamento de referências com o biossimilar. Como você vai fazer em uma situação como essa aqui? E mais que isso, quando há uma falha ou uma suspeita de uma falha terapêutica, o que acontece? Você não tem que olhar só para o medicamento. Você vai ter que olhar para quem? Para o paciente. Você vai avaliar o paciente que tem uma doença e está usando o medicamento. Você não pode partir do princípio que realmente, ah, não teve a resposta da biossimilar periódica é o medicamento. Então, para isso que existe dentro da farmacovigilância um método, um protocolo que se chama análise de causalidade. Que parte do princípio que você está analisando o paciente usando o medicamento. E isso, se você não tiver informação, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter uma notificação que vai ser muito bonito. Você cumpriu talvez algumas metas aí, mas não vai trazer uma informação para que você consiga realmente avaliá-la. e uma pergunta que me fizeram até antes da apresentação foi, como seria talvez uma saída dentro desse cenário para poder fazer uma diferenciação? Trabalhar com o nome da marca dentro da farmacovigilância. Então, você não precisa ir no nível de os quatro códigos diferenciadores para a farmacovigilância. Você tem que falar qual é o nome da marca. Isso não é genérico. O Ricardo já explicou isso aqui. Então, a farmacovigilância tem que trabalhar. É mais importante nesse cenário o nome da marca do que o nome do princípio ativo dentro do cenário da farmacovigilância. E falando de falha terapêutica, existe um outro critério importante que é a questão da cadeia fria. E se não for obedecido, pode levar a uma falha terapêutica e não é questão de intercabilidade, suíte, nada. É que o medicamento não foi armazenado da forma correta. E eu escolhi essa figura aqui não por acaso, que foi uma matéria, uma reportagem da Globo sobre vacina, que é um medicamento biológico. Geralmente, quando se tem uma matéria como a Globo, o pessoal prepara o ambiente para... E tem um recado ali na geladeira. Quem pegou o doce de Buriti na terça-feira devolveram o pote. Cara, se você está guardando um medicamento biológico junto com um doce de Buriti, a chance de dar ruim é alta. E aqui, me chamou a atenção que eles prepararam o ambiente para a matéria da Globo e o doce de Buriti imagina antes da reportagem. Brincadeira. Mas a questão da cadeia fria é algo que tem que ser considerável. Porque se de repente você está pensando em todas essas outras hipóteses e o problema está no doce de Buriti. Bom, então, para fechar meu último slide, uma saída, talvez, para esse cenário todo, que eu vejo hoje um pouco caótico, é a gente pensar na possibilidade de dados de mundo real. Dados de mundo real. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, esse artigo aqui, é legal que ele fala bem isso, já está até se pensando em usar isso em decisões regulatórias, até ali na pesquisa química para auxiliar. Então, na farmacovigilância também, a gente vai ter que, de certa maneira, vir para esse cenário aqui, dados de mundo real. Mas, de novo, dados de mundo real só vai funcionar se tiver dados. Se você entra, por exemplo, um data SUS, ele não está preenchido corretamente, não adianta você falar que a maior base de dados do mundo é disponível, mas se trouxer a informação que você precisa para fazer uma avaliação séria responsável com todo mundo no pé, não adianta. Então, dados de mundo real vai ajudar. E, para fechar, eu peguei essa informação aqui de um colega lá da Europa, que ele publicou agora dia 2 de setembro e mostrou o tamanho do mercado de biosimilares que já está na Europa. Porque a grana é curta para todo mundo. então, vai ser diferente em um país de primeiro mundo. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutora Dalton. Eu tinha um monte de notas de esclarecimento para fazer depois disso. Vou fazer só duas. uma que ser fluminense é um pedigree. É para poucos. Realmente, é para poucos. São poucos. E a outra nota de esclarecimento importante é que, assim como o doutor eu também sou, eu esqueci de fazer isso, uma declaração de conflitos de interesse, eu também sou frequentemente convidado para palestras, tanto por empresas que produzem biológicos inovadores quanto biológicos similares. Então, acho que é importante deixar isso claro também. Eu vou aproveitar, vou pedir que venha a doutora Alessandra para falar um pouquinho dos pacientes, que é o mais importante nessa história toda, é a jornada do paciente. porque ele literalmente sofre com todo esse desmando ou essa complexidade do sistema. Por favor. Boa tarde. A Priscila, que estaria aqui fazendo essa palestra, ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então ela pediu que eu viesse aqui e eu também faço parte da Biorrede, eu sou membro, mas eu trabalho como associação do leste de Minas de doenças inflamatórias intestinais, que é além de... A Biorrede? 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 Só para vocês conhecerem, essas são as Biorredes na América Latina. A Biorrede Brasil, ela é formada por 42 associações membros, de diversos segmentos, como Neurologia, Reumato, Gastro, nenhum conflito de interesse. A Biorrede Brasil, ela atua monitorando, no monitoramento, comentação, proposituras de políticas públicas e bases regulatórias para definição das diretrizes de acesso aos medicamentos biotecnológicos por meio de regras claras, seguras, a gente ouviu várias vezes aqui, segurança, 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 de dispensação e monitoramento no âmbito do SUS e também planos de saúde. Os desafios atuais são na assistência farmacêutica, a implementação da linha de cuidado farmacêutico com adequada informação ao paciente, também padronização dos processos em todos os estados brasileiros, como a gente pode ver aqui em alguns lugares a assistência farmacêutica ela tem um bom funcionamento, mas a gente não vê essa regularidade em todos os estados. O uso racional de medicamentos biológicos, otimização de doses, farmacoeconomia, padrão único das caixas dos medicamentos biológicos e biosimilares, definição de nomenclatura que permita a identificação, nós não temos ainda uma nomenclatura definida, então realmente o que o doutor Adalto falou sobre utilizar a marca do medicamento, sem dúvida alguma iria facilitar demais a farmacovigilância e evitaria tantas confusões que a gente vê com os pacientes. Definição de regras que regulamente a intercambialidade e cumprir a recomendação da nota técnica 003 da GPB. Bom, o grupo da Priscila é um grupo que atende os pacientes reumáticos, eles fizeram uma pesquisa durante três horas em um único dia mesmo, para esses pacientes desse grupo, obtiveram 738 respostas, avaliando o suporte ao paciente usuário de biológico nas farmácias de alto custo. 72% que responderam são do SUS, 25% do plano de saúde e 3% não usam biológicos. Sobre a entrega do biológico na farmácia de alto custo, a gente observou que 56% recebe esse medicamento de um atendente, que ele não tem nenhuma preparação para a dispensação desse medicamento. Então, ele também não tem como informar absolutamente nada para o paciente, ele apenas entrega a medicação ao paciente. 10% somente foi do farmacêutico, mas esses 10%, depois o grupo investigou um pouco mais e descobriu que faziam parte do programa de cuidados farmacêuticos em algumas unidades. Sobre o recibo de entrega, é um recibo que consta os dados sobre essa medicação, como por exemplo o número do lote, 51% disseram que nunca receberam esse recibo. Sobre as orientações do tipo, se o paciente conhece esse tipo de medicação, onde ele vai levar aquela medicação para realizar a sua infusão, 64% não são orientados. Sobre os cuidados de transporte e armazenamento, a gente viu que 74% eram orientados e aí a gente foi pesquisar um pouco mais, que tipo de orientação é essa? Não necessariamente é uma orientação correta. O grupo descobriu que em uma determinada unidade, os pacientes que chegavam sem o kit de transporte do medicamento biológico, ele era orientado a comprar um kit num posto de gasolina próximo ao local. Nesse posto ele ia adquirir então um isoporzinho com um saquinho e um gelinho de transportar cerveja, enfim, e colocaria o medicamento dele ali. O grupo também visitou essa unidade e esse tipo de orientação deixou de ser feita aos pacientes. sobre a transparência nos centros de infusão. 25% visualiza o preparo, 47% fazem a auto-aplicação e 28% não visualizam. O interessante disso aqui é que o grupo também descobriu que em uma determinada operadora de saúde eram feitas diluições dos medicamentos e essas diluições eram então transportadas para os seus centros de infusão. Informação na farmácia de alto custo sobre biosimilares. 100% nunca receberam. Sempre que eu, Alessandra, faço alguma palestra eu também coloco na minha rede social umas pesquisinhas muito rápidas no meu stories e realmente eu percebo que os pacientes ainda não sabem o que é um biosimilar. Tem paciente que não sabe nem que está usando o biológico. Ele cita o nome para mim e eu explico a ele que sim, você está usando o biológico. O que os pacientes pensam sobre troca automática? Eles consideram que somente o médico pode definir a troca do seu tratamento. Isso tudo é essa resposta que também demonstra uma insegurança foi por causa de um episódio com o medicamento genérico oleofilomida e teve um grande problema com esses pacientes então isso deixou um rastro de insegurança. Então quando eles pensam em troca de medicamento e como eles ainda entendem o biosimilar como genérico já que eles não sabem nem o que é o biosimilar então ou seja uma confusão em cima de outra confusão que gera insegurança e que certamente isso vai afetar no tratamento. As redes sociais do blog Arcrite Rheumatóide da BioRede também recebem diariamente diversos relatos de pacientes com efeitos adversos. O nosso trabalho para contribuir com a orientação do paciente até mesmo com a farmacovigilância é orientar os pacientes sempre a comunicarem o médico fazerem a notificação agora no Vigimed e também comunicarem o fabricante sobre a linha de cuidado farmacêutico em relação ao uso racional de medicamento. no grupo a gente encontra diversos episódios de pacientes fazendo doação de medicamentos isso até há um pouco de tempo agora o Facebook começou a bloquear isso dentro dos grupos parece que não pode mais fazer esse tipo de procedimento mas enfim são muitas muitas doações de medicamentos esse exemplo é da própria Priscila ela fez uma cirurgia bariátrica então ela emagreceu bastante houve então redução da dose do medicamento dela e se eu não estou errada tem três meses que ela vai a farmácia buscar a medicação dela e eles entregam ainda a mesma dose do peso anterior ela já levou toda a documentação necessária já levou o laudo do médico e continua sempre sobrando um vidrinho de medicamento um vidrinho de um medicamento que não custa pouco e aí vira doação e doação que a gente não sabe como foi armazenada na casa desse paciente como foi transportada enfim uma confusão danada o padrão também de identidade visual atual ele permite somente a identificação da marca na bula lembrando novamente não são genéricos então a gente precisa identificar esses medicamentos de alguma maneira eu entendo também que a marca seria uma excelente maneira de identificar o que você está usando mais fatos que a gente recebe na rede social diversos padrões de caixas com nomenclaturas diferentes são entregues aos pacientes outra barreira para farmacovigilância a gente escuta recebe dos pacientes ela na parte da reumatologia comigo na doença inflamatória intestinal mesmo porque é um medicamento usado para ambas eu fui buscar meu medicamento biológico e me entregaram biomanguinhos porque o paciente viu o nome biomanguinhos antes do nome da moleta toda caixinha de medicação de um remédio comum um medicamento comum que tenha lá a sua marca e ele não é o genérico ele vai ter exatamente nessa ordem a marca e o nome da moleta então para o paciente biomanguinhos é marca e como o doutor Ricardo já mostrou também a gente está sim buscando o Ministério da Saúde tem feito as compras baseado no valor então em breve nós vamos ter mais opções de biosimilares então o próximo biosimilar que chegar com o melhor preço será o biosimilar que vai fazer parte do tratamento do paciente que estava utilizando o biosimilar 1 e de repente numa concorrência volta para o biológico originador bom atualmente também já foi falado a nota técnica que comunica sobre a entrada do biosimilar do tratamento isso aí é uma troca automática porque os pacientes não vão ter a opção de escolher o que ele vai usar muito menos o médico vai ter essa opção porque a compra vai ser esta compramos isto e é isto que temos para vocês na próxima licitação compramos o que tem o melhor preço esse é um vídeo que demonstra a importância de uma linha de cuidado farmacêutico da atenção farmacêutica que faz parte de todo o ciclo da assistência farmacêutica só clicar aqui nele por aí tá asma they said they'd fix it but it didn't make any difference at all well sometimes doctors make mistakes Anna she needs to try twice as hard to fix them are you using her inhaler all the time go through one a week are you sure you're using it right do I look like an idiot não, por que você me mostre como o inhaler funciona? uma criança chamada Ana Luísa, ela mora em Santarém, no Pará e ela tem a indicação... Dói muito Vem cá, minha filha Eu não tenho dúvida de não andar, ela mora Você não vai conseguir não andar, filha? Onde que dói? Mostra pra mamãe onde que tá doendo Minha perna Sua perna? A Ana Luísa, na cidade dela, ela não tem um pediatra, um reumato pediatra Que faça o atendimento pra ela, então ela foi pra outra cidade Pra receber o tratamento adequado E ao retornar à sua cidade, com a indicação do biológico De acordo com o PCDT, pra idade dela, enfim A cidade dela disse que não forneceria essa medicação Porque a Ana Luísa foi atendida por um médico de outra cidade O que contraria a lei 8080 do SUS da universalidade de atendimento E após as ações do grupo, a Ana Luísa conseguiu a medicação dela Porque isso foi parar na rede social, enfim E o grupo entrou também em contato com a secretaria do estado dela Opa 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 Esse Para a gente Querido alrededor E aиб PDT Oeste O que a gente trabalha Bastante Tentando Com direitos Que para o primeiro Que O que é o estado Então Um Arminning Juntos Mostra retorno Eu thic Né que a gente não vai ajudar. Bom, espero ter passado o recado da Priscila para vocês. Tem meu contato e da Priscila. Muito obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Bom, a gente teve um exemplo mais do que prático de toda essa situação. Eu queria fazer em poucos minutos, meio que um rabato do que a gente conversou aqui, do que foi falado, para depois... Na verdade, eu queria convidar os próprios aqui da espada da Anel. E... Alguns pontos que eu acho que são importantes. Fica claro para a gente que a gente tem um problema em todo o sistema, quer dizer, não é um problema específico de uma secretaria de saúde ou de uma associação de pacientes ou de um profissional de saúde como eu. a gente tem um problema no sistema como um todo. E um problema educacional absurdo. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu fiz uma palestra uma vez para 70 reumatologistas em um evento fora do Brasil. Você teve reumatologistas brasileiros. O conteúdo da minha palestra, 80% do conteúdo da minha palestra foi exatamente o que eu faço quando eu faço palestra para pacientes. Eu fiz para 70 reumatologistas. Eu fiz para 70 reumatologistas. Ao final do evento, quando eu estou na aula, foram inúmeras pessoas, inúmeros médicos que me vieram falar comigo agradecendo, porque finalmente eles entenderam o que é um biológico, o que é um biossimilar, com um médico que já prescreve isso há muitos anos. Então, o desconhecimento, o pouco conhecimento, é um grande vilão dessa história. Mas o sistema de saúde como um todo tem um papel muito importante nessa falta de conhecimento também. E eu aqui não quero julgar ninguém, nenhuma entidade pública em relação a isso, mas eu estou apenas narrando um fato. A pessoa que distribui o medicamento hoje, ela não tem uma capacitação para entender o que ela está distribuindo. E a culpa não necessariamente é dela, do sistema. Eu queria perguntar para vocês como vocês acham que o processo decisório de uma pessoa que entrega o medicamento quando chega um paciente com uma prescrição, para nos dizer uma marca de Ricardo Mardi. vai um medicamento com uma do Ricardo. Essa pessoa recebe e vai buscar no estoque. Se por acaso no estoque ele tiver dois biossimulares, um inovador, funciona um inovador de biossimilar, como que funciona o processo de decisão dessa pessoa na hora de pegar o medicamento que vai entregar para esse paciente? Eu vou chutar aqui pela... prazo de validade, para ele tirar o estoque, mas, enfim, qual é efetivamente o processo de decisão? Como que funciona? Vou dar um outro exemplo. Medicamentos autoinjetáveis. A canetinha é diferente de um produtor para um. Quem que ensinou para o paciente que ficou cinco anos tomando aqui na remédia, usando aquela canetinha daquele jeito, que a canetinha que ele está recebendo hoje na caixinha igual, verdinha, é diferente? Quem foi que explicou como funciona essa caneta? A gente não pode negar que a gente tem um percentual absurdo de analfabetos funcionários no Brasil, onde são os países do terceiro mundo. Então, essa pessoa que não tem acesso porventura a uma associação de pacientes, que vai para o interior do... Quando fala da Bolívia, porque outro dia eu falei interior do Amazonas, e a pessoa falou assim, pô, doutor, eu estou falando mal do Amazonas, hein? Então, interior da Bolívia, que não tem acesso à informação, viajou horas para receber aquele medicamento, viajou horas para voltar, chega em casa, abre aquela... vê aquela caixinha igual, e olha, quando ela vê a canetinha, e fala, bim, e deu o medicamento errado, porque a canetinha é diferente. Ou, se é uma pessoa com um pouquinho mais de atenção, ou culturalmente mais favorecida, pode dizer, ah, não, eu mesmo, estou lendo aqui, a canetinha é diferente, então vou tentar usar essa canetinha. Vou tentar usar a canetinha, porque ninguém me ensinou. Então, como que funciona esse processo educacional para os pacientes também? O Adalto pode falar bem disso, todo medicamento biológico, seja ele inovador ou não, quando ele passa por um processo de aprovação, o dossiê dele contém um plano de farmacogilância. Nesse plano de farmacogilância, muito provavelmente, existe um plano de gestão de risco. Dentro desse plano de gestão de risco, existe um plano de minimização de risco. E um plano de minimização de risco, que é um plano de ação, não é um plano de informação, ele prevê a educação do paciente, do médico, do pessoal, do autocontor, da sociedade. Como que isso é feito? Isso é uma carta de amor para o namorado que mora em outro país? É isso? Que eu mando a cartinha, mas eu nunca vejo? É porque está escrito lá, mas ninguém faz. Como que funciona a fiscalização disso? Então, a gente tem vários problemas associados ao sistema como um todo. O médico prescreve o medicamento e o paciente vai receber aquele que está disponível. Doutor, olha só, eu só tenho esse aqui do seu paciente. Eu quero desafiar o médico, o que vai dizer? Não, então não dá nada. Ele vai dizer, então tá bom, então dá esse medicamento. Então, o sistema como um todo precisa ser rediscutido de forma objetiva. Uma coisa que o Maio falou que há tantos anos a gente vem aqui e não mudou nada. Eu vou dizer para vocês, há pelo menos 10 anos eu discuto biocindade. Como que a gente vai fazer exercício de singularidade, a intercambilidade, o que se pode fazer? E há 10 anos eu falo a mesma coisa, a mesma coisa. Todo ano eu falo a mesma coisa. Eu não, né? Toda a comunidade científica, todo ano a gente fala a mesma coisa. Ninguém aqui é contra o biológico similar, ao contrário. Isso é uma bênção ter um biológico similar. O que a gente está querendo discutir é como que a gente vai usar. Como que o sistema está preparado para usar isso? De que forma que o sistema está preparado para usar esse benefício? Porque tem um biocindade é um benefício. E o benefício que o biosimilar traz é econômico. Conta, ele não é clínico. Eu não vou mudar de um biosimilar para um inovador ou de um biosimilar para melhorar a minha condição clínica. Porque ele é dissimilar. Então, como que a gente faz isso? Como que na prática a gente faz isso? Eu queria levantar um pouco a bola para vocês e deixar vocês à vontade para comentar. Pensando que o paciente é o centro dessa discussão. Ah, eu queria só falar uma coisa antes. A questão de prescrever por marca, a Europa faz isso, né? A Europa faz isso. Mas isso seria parte da minha pergunta. Como que fica na questão da compra se você faz por marca? Eu acho que vai ter problema em 866. ou vai ter problema ou vai ser a solução. Eu não sei. Na verdade. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho da discussão dessa questão educacional que ela precisa andar junto com a questão administrativa. A gente precisa ter mudanças administrativas mas precisa ter educação. E como vocês veem isso? E aí depois a gente vai falar para a gente para a marca também. É o grande desafio da gente agora esse, né? Quando a gente pensa no Eternicep que por exemplo está chegando aí com os biosseminários conhecidos pelo Ministério da Saúde é a nossa maior preocupação. No Mato Grosso do Sul quando a gente fala em ação judicial medicamentos biológicos ou biosseminários que eu posso atender a ação judicial lá é muito direcionada. A compra é exclusiva para aquele paciente então a gente consegue regular ter um controle melhor sobre isso. A preocupação maior agora está com as chegadas do Biosseminário Unicípio para o Ministério da Saúde. Primeiro que o código de procedimento tanto para o biológico como para o Biosseminário é o mesmo. Então a entrada no nosso sistema nos nossos estoques seria a mesma. Então é uma das coisas que a gente já vem cobrando o Ministério conversando com eles sobre isso porque nós teríamos que ter códigos de procedimentos diferentes e o sistema o próprio sistema Oros que é do Ministério ele não faz isso é uma entrada pelo princípio ativo ali e pronto. Então a rastreabilidade seria é lógico a gente conseguiria porque a gente tem um controle do lote que eu entreguei para o paciente mas seria mais difícil até para o paciente identificar isso para ele pensar na outra coisa da farmacovigilância que a gente conversou mesmo com a melhora da forma de pelo Vigimed ainda é bem complicado e o Ministério está colocando aí uma outra forma que talvez seja para facilitar a gente não conseguiu ainda entender qual o porquê outra linha de notificação então vai ser o grande desafio então no meu estado por exemplo que eu tenho poucos pacientes de Taviscept eu tenho 306 pacientes a gente vai ter que nomear um a um e deixar a listinha lá para cada atendente qual que eu vou entregar mas é uma e a compra por marca como o estado não tem protocolo estadual eu consigo justificar como na judicialização a prescrição do médico exigindo a marca então eu consigo justificar dessa forma Ricardo só aproveitando a questão da marca que eu falei que é extremamente importante para a farmacofigilância ter esse tipo de identificação nós tivemos isso foi tornado público na imprensa então não estou falando de nenhuma informação providencial da vigilância sanitária que também tem um outro viés por exemplo teve um estado que comprou uma marca de um hormônio de crescimento e assim que essa marca foi adquirida choveram notificações e uma justificativa foi até então nunca teve nenhuma experiência de eventos adversos com o hormônio de crescimento mas vem cá não teve porque já estava acostumado com aquela marca chegou uma marca diferente e isso chamou atenção e era um padrão de reação adversa que acontecia antes mas ninguém dava atenção porque a marca era sempre a mesma e ou de repente pode ser uma das coisas que foram levantadas boicote porque quando tem uma situação como essa várias notificações e você vai fazer uma investigação de farmacofigilância você vai ver de onde que vieram as notificações se é do mesmo serviço e se é dos mesmos prescritores e a gente percebeu era no outro estado mas acompanhando as notificações que eram concentradas num único local só que isso levou a uma demanda para o estado todo e acabou chegando aqui em São Paulo porque o detentor do registro medicamento estava aqui e vieram todas aquelas perguntas que a gente estava fazendo raciabilidade cadeia fria tudo isso e eles falaram não, mas vai ter que mandar para fazer a análise fiscal mas ninguém vai conseguir fazer a análise fiscal mas como que vai resolver isso agora? aí, dentro disso tudo aquela pergunta antes de receber as notificações mas qual é a reação adversa que chamou tanta atenção? uma reação alérgica grave? não bom, de repente é a troca do recipiente que pode ter causado isso mas foi um transtorno imenso porque mudou a marca e era a reação alérgica tá? então, às vezes tem esse impacto e até hoje eu saí lá do governo e não tive a resposta de o que aconteceu realmente aonde que estava o problema então o Estado teve que cancelar aquela compra foi toda devolvida tá? comprou uma outra marca enfim e tudo isso sem ter uma resposta o que aconteceu e reação alérgica para quem trabalhou com farmacogilância olhando para isso é claro uma coisa é reação alérgica em mim ou até nos outros né? mas é algo que de certa maneira é aceitável né? tá? mas enfim então tem esse viés também gerou um problema nacional isso não foi um problema local não é no meio desse caminho só fazendo a essa empresa ganhou a licitação aqui em São Paulo tá? aí o pessoal das testes farmacias que me ligou eu falei assim Adalto o que você acha? eu diria o telefone tô brincando né? cara a farmacogilância não ia decidir aquilo não tinha nem como falar a culpa enfim está em investigação é uma resposta padrão né? bora lá com relação a uma colocação sua Ricardo eu acho que a questão da compra com marca é inviável eu não sei como o Iara ainda consegue fazer porque isso dá uma fragilidade no processo de compra muito grande eu acho que poucas pessoas aqui sabem mas o processo licitatório gira entre 24 e 36 mil reais no Brasil para comprar a gente gasta muito dinheiro e fazer dois processos licitatórios para o mesmo item isso além de tudo ainda pode ficar caracterizado depois como direcionamento de compra e você responder e hoje a gente responde acabou essa história de responder por 10 anos né? antigamente a gente ficava apontando agora não é a de eterna então é muito complicado esse tipo de processo no direcionamento porque imagina se todos os serviços a partir de agora resolvem comprar o Eterracept de marca resolvem indicar então não há possibilidade de fazer Pernambuco adquire por um processo por um sistema chamado EFISCO então quando você cadastra lá você não cadastra a marca você cadastra o produto o composto ativo a molécula então na hora que eu faço a compra eu amarro aquele líder então não posso dizer que aquele é da o exemplo que ela deu do Enfim de Simaga ou do Reduximaga se é malitera ou se é o Reduxim ou Reduxim então eu não tenho como fazer isso e isso causa o que eu falei de novo fragilidade jurídica para o gestor e fragilidade jurídica no processo de compra porque pode ser impugnado a qualquer momento para ser ficar sem receber o medicamento quando fala de processo licitatório processo licitatório hoje ele envolve seis etapas muito importantes e a formação do edital não é a etapa muito importante é a etapa mais importante do processo licitatório se a gente não amarrar direitinho a gente vai continuar a ter essa fragilidade a minha preocupação foi no ponto que você falou a 8666 ela não pensou nisso é uma lei de 93 então isso é coisa muito nova eu acho que chegou a hora de rever a lei para a aquisição de medicamentos não dá para você cumprir as mesmas etapas de construir de levantar uma parede é a mesma etapa de adquirir produto médico hospitalar então demora seis, demora cinco demora oito meses dependendo do estado tem estado que demora um ano de hora que a gente conhece e a gente tem que começar a pensar porque uma parede um tapete dá para a gente comprar tranquilamente pintar é o que eu brinco pintar uma escola você tira os alunos suspende três dias depois faz reposição vida a gente não consegue correr três dias atrás então por detrás do processo de aquisição de produtos biológicos biosimilares ou produtos médicos hospitalares seja ele o que for tem vidas por trás então o processo necessitório hoje não permite a gente comprar comar eu não consigo visualizar isso eu acho muito e aí quem está falando é o auditor eu acho muito perigoso adquirir dessa forma bom Mário eu vou dar um depoimento em setembro de 2012 né que eu era até secretário de Estado do Brasil foi publicada uma lei 12.715 que muda um artigo da 8666 para poder a gente poder ter a oportunidade de ter esplendido da 8666 então mudar um artigo da 8666 ou justificar não é impossível é uma questão de você ter interesse de fazer isso então concordando com você é tudo uma questão de como isso pode fazer o que poder fazer pode ter que fazer ter um interesse nacional de você de uma certa forma você é uma reserva de mercado para isso você queria mudar a 8666 e foi feito então quer dizer dá pra fazer também é uma questão de se fazer eu queria fazer só um comentário sobre o vídeo eu acho que eu queria fazer uma meia-culpa aqui e ela só fala com vigilância minha culpa na minha categoria profissional vamos dizer assim o médico não tem cultura de reportagem e a verdade é essa o médico se você pegar o currículo da LUSP hoje são 3 horas de fala com vigilância em todo o currículo de medicina da LUSP então eu posso garantir a vocês que nessas 3 horas o pessoal está jogando bola tomando cachaça na esquina ou jogando uma porrinha porque o professor de medicina ele não liga pra isso isso pra ele é uma perda de tempo porque ninguém explicou pra ele o quão importante era isso então a gente não tem uma cultura no profissional médico de reportagem de diversas 1 2 não tendo essa cultura a um manual de pra você pescar reportagem de diversas da LUSP tem que ter duas páginas então o médico vai ler terceiro se um herói herói resolver reportar um efeito de diversas ele sabe que daqui a poucos dias vai estar em duas informações ligando pra ele um ministério que estão ligando pra ele pedindo muito mais informações 200 informações se ele não escreveu o protocolo do paciente então todo o sistema desculpa voltar no sistema todo o sistema ele é muito pouco amigável pra um reportagem de diversas Ricardo mas assim é claro é que se fazer a notificação pelos vai lá preenche o formulário aquela coisa isso é não é amigável a gente sabe disso tem campos depende do formulário tem muitos campos mas pensando nesses medicamentos que são de alto custo e você pega ele lá dentro de um da lógica do protocolo PCDT e lá dentro tem as informações que você tem que colocar a cada 3 meses ou depende do que você tem que falar fez esse exame tá assim tá assim parou por isso tudo isso é informação de farmacovigilância o problema é que isso fica no papel por que isso não é sistematizado porque se fosse sistematizado todo aquele protocolo clínico para que você tem que preencher lá para pegar o medicamento vai ter que colocar aqui uma coisa bem básica tá pegando o metatexato vai ter que avaliar a função hepática quanto dá os marcadores você vai registrando tudo isso no sistema você vai ter acesso a essa informação então você tem dados do paciente você tem dados da doença você tem dados do medicamento e você tem a história clínica dele em que você pode olhar também ou se de repente você pegar esses eventos adversos então quando eu coloco no slide aqui trabalhar com dados de mundo real é a gente ter acesso a isso só que se é uma ficha em papel que o médico preenche fica na gaveta do médico ou ele entrega no posto de alto custo vai para algum lugar e ninguém tem acesso a todas as informações é simplesmente algo cartorial para mostrar que preencheu tá aqui tá legal a gente não vai conseguir esse tipo de informação então a forma com vigilância teria uma forma de você buscar isso de uma forma mais amigável eu vejo isso hoje trabalhando com dados eu acho que a gente está perdendo um serviço básico que tem dentro dos hospitais e deve ser potencializado nesse processo as CCIHs eu acho que isso pode ficar dentro dos núcleos de epidemiologia das CCIHs dentro do hospital essa discussão e essa modificação Yara colocou a questão do Horus o Horus foi abandonado há dois anos a gente hoje o Horus ele funciona até 10 horas da manhã aí ele sai para tomar café de volta perto do almoço aí ele vai almoçar de tarde ele funciona até as 4 4 horas ele vai dormir e volta depois das 6 então o Horus ele foi abandonado há dois anos o governo federal abandonou o Horus então a gente hoje não consegue funcionar no Brasil o Brasil para sistematicamente e para na pior época do ano nós estamos parados há 4 dias que é o final do mês é onde o resto dos pacientes pegam o medicamento e no começo do mês outros pacientes o maior fluxo de pacientes vem produzcado então o sistema que teria um potencializador foi um sistema que ele surgiu em Pernambuco não foi com o Horus Recife depois pegou a experiência do Sismedex e misturaram os dois fizeram esse sistema e esse sistema hoje foi abandonado é um sistema que ele não serve para muita coisa e o que a gente precisa é de um sistema único onde o paciente dá porta da atenção básica até o fim ele caminha num sistema único e isso o modelo japonês já faz eu fui no Japão em 2001 para fazer para a graduação e lá já tinha você muda de estado lá é província você muda de província na província que você vai seu prontuário vai junto então o cara tem a tua história toda sabe o que tu tomou de vacina até a gripe tu teve o que não dá é para a gente estar hoje com 16 sistemas de informação 9 formas de entrada da variável sexo um não fala com o outro as informações são extremamente incompatíveis você vai por cima a informação não bate uma tabela sua com um porrilhão de procedimentos inúteis quando na verdade você tinha que amarrar tudo num sistema só e colocar isso e a gente rastrearia todos os pacientes gasta-se muito dinheiro fazendo vários sistemas cada setor quer seu sistema vou dar um exemplo claro aqui você trabalha com todos os pacientes entregando medicamento de uma forma e o pessoal que tiver STAT não permite que a gente utilize o óculos para não vazar a informação do paciente que tem AIDS para preservar a privacidade deles não dá a privacidade tem que ser garantida de outra forma e não você trabalhando com os diferentes sistemas então a gente precisa amarrar isso aí só pegando um gancho aqui é que um levanta só rapidinho pegando o gancho que ele falou uns dois meses atrás eu participei de um evento bem interessante sobre saúde populacional e teve uma palestra lá que me chamou assim a atenção e na hora eu pensei na farmacuridência que eu estava ali muito tempo com isso diretamente com isso que era a diferença entre tecnologia digital e digitalizada então você tinha lá em papel que você tinha que fazer a notificação eu comecei a trabalhar em farmacuridência era assim você tinha que mandar por fax ou protocolar era isso aí de repente falou agora a gente criou um sistema eletrônico mas o sistema eletrônico ele simplesmente pegou o formulário e botou no formato eletrônico então isso é uma digitalização do processo então teve uma apresentação hoje de farmacuridência estava anvisa todo mundo falando do novo sistema de farmacuridência e tudo mais mas de novo é um sistema melhor, moderno mais rápido mas de novo digitalizou a questão é fazer uma transformação digital em farmacuridência é fazer isso que o Mário falou agora conseguir rastrear buscar essas informações do paciente sem no sistema sem que o cara tenha que preencher uma segunda ficha se ele está colocando as informações no prontuário aquelas informações vão servir para a farmacuridência vão servir para outra coisa você consegue por tecnologia digital fazer com que essa informação chegue até os tomadores de decisões que vai refletir no paciente eu penso assim e assim com esse tanto de informação que eles falaram aqui a gente está decidindo compra só sabe e eu como paciente é eu não tenho como não falar para vocês que é deprimente ver todos esses anos se encontrar o doutor Ricardo assistir as palestras dele e ver que realmente nada mudou que a gente só decide e compra sugestões existem casos de sucesso existem mas a gente nós pacientes só queríamos entender é porque isso não vai para frente porque quem está na ponta não faz realmente ideia do que acontece numa compra numa licitação e não entende porque o medicamento dele não está lá na hora para o paciente a importância de ter o medicamento no dia na dose certa é o que basta é o que basta para o paciente e a gente e a gente está só decidindo o que compra mais barato e não o que atende melhor o paciente ou até mesmo as assistências farmacêuticas mas tudo começa pela compra e outro ponto que você você falou eu já assisti também o doutor Paulo e o pinto ele sempre fica muitíssimo exaltado quando a gente começa a falar da nomenclatura porque para começar toda essa conversa aqui do biológico e do biosimilar sem ter uma definição de nomenclatura é algo assim muito surreal porque nem mesmo pela Anvisa a gente utiliza biosimilar nós estamos usando biosimilar porque ficou comum usar biosimilar mas na verdade não é biosimilar então assim a gente está discutindo novamente compra e a gente não tem nem nomenclatura definida só para quem não sabe o que se apareceu na nomenclatura a EDC-55 de 2010 que é a aprovação de medicamentos biológicos ela tem ela define como medicamento biológico um medicamento biológico simular então a definição de biológico simular é biológico e a definição do medicamento biológico originador e innovador é biológico novo então oficialmente no Brasil toda vez que um documento está escrito um medicamento biológico novo a gente está falando do antigo e se tiver medicamento biológico a gente está falando do mais recente então isso gera confusão mesmo isso tem um motivo era por causa da questão do genérico porque simular era uma palavra que derrotava alguma coisa ruim a gente não queria fazer isso mas a saída não foi honrosa definitivamente esse problema existe no médico também o médico com a maior cadeia de medicamentos se chama Dr. Sim dissimilates seus medicamentos são horrorosos são ruins então o que que o governo do médico fez na sua regulamentação é biológico ele chama o biológico de biocomparável quer dizer biocomparável então foi uma saída bem honrosa ele não vai chamar de biossimilare ele chama de biocomparável tá bom a gente não a gente resolveu falar biológico novo que é o antigo e o biológico puramente o biológico similar então isso gera confusão na própria Anvisa eu já participei de eventos onde personagens importantes da Anvisa na hora de projetar o seu slide ele trocou ele botou o biológico novo como sendo biossimilare então isso se sugere na própria pessoa da Anvisa esse problema é o porquê não discutir isso porque é tão simples muda esse negócio muito como esse que eu me exalto mesmo é e eu vou além a Anvisa jamais jamais fala ou nunca mais fez nunca mais falou sobre dessa forma nas suas apresentações eles falam mesmo biossimilare e eu não adoro acabou porque pra eles é muito mais fácil também então falta um pouquinho de vontade também de deixa eu só fazer um contrato só fazer um contraponto na fala de Alessandra Alessandra eu posso falar isso enquanto gestor estadual e falando em nome dos outros gestores também a nossa preocupação não é só com a compra não a grande preocupação dos dos gestores estaduais hoje é com a intercambialidade é com a segurança do paciente a compra é uma etapa onde a gente está com uma dificuldade muito grande e tem toda uma relação que no futuro vai ser oferta foi o que o Adalto colocou é o princípio de tudo a nossa preocupação hoje é a questão da intercambialidade e a segurança do paciente e aí passa por várias etapas vigilância por tudo agora que a compra é o primeiro ponto e como o Ricardo colocou muito sabiamente a economia é o que está regendo o processo de aquisição como eu disse o processo meu de aquisição do rituximab reduziu dois mil e poucos reais quase três mil reais imagina para o Ministério da Saúde a economia que não será então a gente começa a pensar de outra forma também como gestor quatrocentos mil reais eu vou poder pegar e reduzir e aplicar em outro medicamento em outra patologia e fica com essa questão também mas a grande preocupação hoje não é aquisição não é para nós gestores estaduais é a segurança do paciente eu acho que desde a primeira vez que o Clep B me convidou a última reunião que a gente teve na Bahia o meu posicionamento sempre foi esse eu acho que o Ricardo lembra muito bem é de preocupação com a segurança do paciente porque a gente precisa ter essa sensibilidade de ver aquela menininha que estava ali com artrite juvenil ser atendida de forma correta e não ter o seu tratamento prejudicado por uma falha de gestão e a gente não quer isso então isso incomoda muita gente se você ver o grupo de assistência farmacêutica nacional quando teve o lançamento do Eternacep a briga foi grande teve estado dizendo eu tenho nove mil frascos ainda como tu tem nove mil frascos que eu não tenho mais nenhum e como é que vai ser no futuro tu tem nove mil agora o ministério não garantiu compra como é que vai ser o futuro como é que a gente vai separar isso dentro de uma unidade hospitalar então tem uma série de questões que a gente está analisando em relação a questão do nome biosimilar não está assumido publicamente na legislação do Brasil só fazer uma pequena talvez minha culpa regulatória é que o termo biosimilar nasceu na Europa e lá você não tem o que a gente tem aqui no Brasil que é um medicamento similar então lá você tem o referência o genérico e se você quiser dar uma marca para o genérico você chama genérico e brand name então você tem referência genérico e o genérico de marca e todos eles são intercambiáveis o que a gente tinha aqui quando isso surgiu é que o similar do Brasil ele não é não era intercambiável antes da RDC 58 de 2014 não era intercambiável então se você dá o nome biosimilar você está trazendo uma carga de preconceito para isso então na verdade foi uma questão talvez pisar em ovos que não foi assumido isso de biosimilar só que com o tempo não tem como a própria Anvisa mesmo hoje talvez se fizer uma revisão da RDC 55 talvez trate isso como biosimilar não mais como biológico biológico novo já conheci por de baixo e eles entendem essa a gente reforçando o que o Mário falou a nossa maior preocupação é com a intercambiabilidade mesmo e o grande problema é que nós temos que trocar o pneu com o carro andando então a gente tem que atender o paciente está chegando aí a gente tem que tomar essas decisões definir como se vai o que a gente foi feito de surpresa com a 27 biosimilar tão rápido assim de esperar porque ia demorar um pouquinho mais e que a gente teria isso ao que do biológico trocar o pneu com o carro andando e sem a ferramenta necessária para trocar e aí a gente fica o tempo todo igual lá quando eu tenho ações judiciais por exemplo tentando ver como que eu consigo contornar essa compra para atender o 866 e quando a gente fala o Mário fala gestores é CPF desse gestor não é secretaria de saúde é CPF nosso mesmo então é o tempo todo e esclarecendo as ações lá eu consigo atender porque o juiz manda atender a marca então a gente anexa a cópia das decisões judiciais que é o que ajuda a gente a atender a marca mas fora isso não tem condições só uma dúvida bem pontual no SIGTAP não tem um procedimento para o leitato só pela droga eu fui checar isso falei será que eu estou poderia ter criado um procedimento novo é isso que a gente está planteando a gente está planteando que se o ministério vai adquirir os biosimilares que ele coloque um SIGTAP .4 um SIGTAP .5 que a gente possa diferenciar o uso e aí até fazer rastreabilidade disso pelo SIA eu entendo perfeitamente até mesmo falando em nome da BioRede sobre a questão de custos do gerenciamento sem dúvida alguma como o doutor Ricardo falou nós em hipótese alguma somos contra o biosimilar de maneira nenhuma e entendemos perfeitamente que os recursos não são infinitos que a gente precisa os pacientes precisam conhecer isso entender isso também porque eles não fazem ideia do valor dessas medicações novas que eles recebem mas ainda assim eu ainda como paciente ainda sinto uma insegurança porque eu não sei como eu disse ali como foi apresentado quantos chegarem mais biosimilares entendo que vocês tem óbvios a preocupação com o paciente mas como vão ser feitas essas compras por exemplo essa do Ministério da Saúde foi colocada para vocês eu não vejo que eles tenham analisado o risco para os pacientes porque a gente sabe que vão chegar mais biosimilares e é óbvio que o valor vai ser um dos grandes fatores para a compra mas aí é onde está só para terminar é é aí onde está o x da questão tua angústia é a mesma que a nossa a gente está no mesmo barco a diferença é que você está na polpa ou tu lá proa ou está na bombada este bordo o que acontece é o seguinte a gente está vivendo o mesmo dilema e é o que foi como eu falei a nossa maior preocupação com a intercambialidade porque as outras preocupações a gente entende muito que é uma questão de gestão de se formular agora para a intercambialidade eu preciso de estudos a gente vai ter que experimentar a gente vai ter que imerciar tudo isso e infelizmente vai ser essa população agora os usuários de agora que vão ter que passar por isso e a gente junto tentando resolver esse problema colocar as coisas para andarem ao mesmo tempo para não deixar ninguém sem tratamento mas também de olho na segurança então isso que está muito agustiante para nós todos Bom, queria vou encerrando o painel queria agradecer a presença de todos aqui agradecer a presença de vocês por ter aceito o convite realmente foi incrível agradecer muito e esquecer desse debate com as experiências de cada um sobre as experiências diferentes e o que deixou só uma última mensagem que a Alessandra falou hoje em dia não se debate mais se a gente é contra ou a favor dos sinais essa discussão já foi não tem nenhum sentido você discutir hoje se é bom ou não ter meu similar é óbvio que é bom essa discussão já foi antes a gente discutia se ele era similar ou não era a gente já sabe o que é já mostrou ali a qualidade de pré-segurança essa discussão a gente não deve ter mais isso não era uma coisa boa ponto o que a gente está discutindo é como usá-lo da forma mais segura possível por enquanto pode ser que no futuro a ciência é extremamente dinâmica pode ser que amanhã eu tenho evidências que emitirem completamente essa preocupação ou esse conservadorismo natural do professor de saúde então é tudo uma questão de etapas então eu acho que a etapa de discutir se eu sou contra a força de segurança não tem mais essa discussão cabe mais isso está resolvido até porque a Anvisa tem uma qualidade e eu viajo muito o mundo inteiro eu vou garantir a vocês a Anvisa o medicamento que é aprovado pela Anvisa depois de 2010 todos cumprem com requisitos de qualidade por causa de segurança internacional então essa discussão aqui no Brasil não funciona funciona no Peru no Chile na Argentina no Paraguai na Colômbia na Venezuela aí funciona no México aqui não porque aqui a Anvisa trabalha muito bem então essa discussão não cabe mais gente vamos discutir agora quando eu vou fazer a produção Boa tarde a Marro que é lá da Secretaria de Saúde a todos vocês acompanhando o debate ainda há várias meses aqui né a gente está numa discussão agora sobre câncer e colo de útero e sobre a ciência materna obstétrica na verdade é assim você fica 3D num congresso desse aqui vendo várias várias palestras coisas interessantíssimas né do debate segmentado e articulado mas eu acho que a gente precisa falar uma reflexão um pouco sobre sobre acesso e o que é que significa acesso no Brasil tá certo o orçamento de 2019 ele teve 9,5 bilhões a menos de reais para o SUS o orçamento de 2020 a peça orçamentária que está sendo discutida e vai ser mandada para o congresso agora os últimos estudos estão mostrando que é em torno de 10,5 bilhões a menos para o SUS por conta da emenda constitucional 95 e aí não adianta ficar aqui três dias discutindo todas essas coisas se ao fim ao cabo você não tiver recurso para incorporação tecnológica e para garantir o acesso eu acho que a gente tem que chegar numa situação aqui no Brasil que todos os fóruns encontram congresso de saúde ele tem que começar com um minuto de silêncio em nome de todas as pessoas que vão morrer e sofrer por falta desses recursos porque não tem milagre a Secretaria de Saúde a área que o Mário pilota lá viveu uma crise ainda pesada de déficit de recursos e acumulação de débito lá em decorrência de financiamento porque o orçamento federal para a saúde de Pernambuco entre 2015 e 2018 aumentou só 4% em todo esse quadriênio e é impossível o orçamento da média alta e é impossível isso persistir e dar certo então a gente também não pode a gente não pode ficar bordeando a discussão entendeu doutor Ricardo eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo porque alerta e instrui muito mas os usuários a sociedade nós profissionais de saúde para não ir todo mundo ter burnout para não ir todo mundo ter psiquiatra fazer terapia está certo precisa discutir isso aí porque a conta não fecha não fecha porque está se vivenciando no Brasil vai se vivenciar mas é um genocídio da população brasileira a persistir esse desfinanciamento do sistema público de saúde e não tem jeito o cobertor é curto e vai ficar mais ainda impossivelmente mais ainda e para terminar mesmo num país que tem uma bomba epidemiológica eu estava vendo na Folha de São Paulo essa semana 2,5 milhões de pessoas inválidas em 10 anos por acidente de motocicleta 250 mil mortes por acidente de motocicleta 63 mil homicídios milhares de pessoas faxeadas e baquilhadas que se salvam do sistema público de saúde sífilis câncer de colo de útero DCNT câncer malária a gente tem tudo que os ricos têm e tudo que os pobres têm com 210 milhões de pessoas e diminuindo os recursos da saúde pública essa reflexão ela não pode mais rodear ela tem que ser central em qualquer debate que discute saúde nesse país porque senão a gente vai ficar enxugando o gel e só chorando no final dos processos concordo muito obrigado pelo seu depoimento eu sempre a gente participa desses debates eu sempre tento buscar uma coisa que é o seguinte ok a gente debateu e agora o que a gente vai fazer porque também se continuar debatendo ano que vem a gente vai estar aqui com um cafezinho por fora e debatendo a mesma coisa se a gente não partir para ações a gente vai continuar com o mesmo debate ao longo de todos os anos com o mesmo problema aliás o problema só aumenta a população aumenta o início de mortalidade o início de esperança de despedida de viver aumenta e o novo sistema de saúde aumenta custo no IPG a incorporação de novas tecnologias gera custo e não é só custo e o orçamento vai ser então eu concordo obrigado pelo seu depoimento eu acho que a gente realmente tem que falar só fazendo uma ponte entre que você falou sobre os biosimilados que estão consolidados e esse cara queria te aplaudir de pé aqui mas fiquei com vergonha muito bom biosimilados então já é algo que está consolidado a gente está entrando agora numa outra área que é as tecnologias de terapia genética avançadas não é mais na casa dos milhares é dos milhões então por que você está preocupado com biosimilados estão falando de CART-T de medicamentos que o gene é levado por um vírus só que custa paciente 2 milhões de reais 9 milhões de reais um medicamento novo então assim você vai falar de biosimilados você está falando de CART-T mas e aí e o dinheiro para poder bancar essa discussão mas é mais ou menos para a gente intercaminhando não é assim tudo está dependendo do interesse pessoal não está se trabalhando mais como política esse medicamento que ele colocou foi interesse da primeira dama então é uma coisa que é bem complicada a gente não está trabalhando mais na lógica científica na lógica da personalidade então e da personalidade isso aí fere qualquer princípio constitucional além da questão de matar a gente porque o SUS precisava de 60 milhões de bilhões de reais para poder pelo menos ser a questão do acesso ser autossustentável aí me corta os 60 bilhões me corta 9 do ano passado umas 10 desse ano já vai em 20 bilhões a menos do que os 60 então a carência de dinheiro do SUS hoje é de 80 bilhões de reais então sinceramente a gente está numa lógica hiperversa com a população brasileira que a gente não entende sinceramente não consigo entender bom é obviamente eu tenho que encerrar o painel eu vou convidar a Jess para falar sobre a declaração para melhoria de redução de crescimento no Brasil meu nome está aqui meu nome da Bras só vou aproveitar o gancho então o que nós podemos fazer isso já fica com você Ricardo e aqui está uma declaração para a melhoria da atenção ao câncer no Brasil que é justamente uma tentativa uma proposta já efetiva na verdade de propor melhorias desde a questão do acesso do diagnóstico financiamento em saúde junto com mais 120 instituições que estão nesse movimento do Todos Juntos esse é o convite do movimento essa é a declaração que já está revisada esse já é o sexto congresso então a gente vem trabalhando com comitês e aqui vou deixar com os palestrantes da impresta infelizmente eu não tenho para todo mundo mas eu tenho aqui o que é coach que vocês podem estar baixando também esse documento e fica o convite para a gente todos juntos trabalhar nessa melhoria tá? Obrigada vamos fazer uma foto e aí vamos lá Obrigado.